Música Eu sou o Pedro, eu sou de Entorno de Brasília e também estou viajando com Travel and Share Música E aí estamos passando numa cidade aqui que eu não sei exatamente o nome, eu vou pesquisar para falar para vocês E aí você fica perguntando né, no extremo norte da Islândia, o que que tem no extremo norte da Islândia, as pessoas vivem lá? Sim, vivem uma cidade normal, as pessoas tem trabalho, tem empresas, tem restaurante, por acaso a gente parou num posto de gasolina Que tem uma conveniência, para quem tem curiosidade de preços, o diesel custa 187 cronas, islandesas, acredito que eu não sei o nome dessa moeda até agora E aqui é uma cidade, provavelmente, que vive da pesca, tem muito cheiro de peixe A gente saiu, na verdade a gente estava passando assim, a gente saiu quando sentiu um cheiro estranho, aí você fala Sabe, nenhum dos dois comentam, nenhum dos dois fala nada, fala assim, será que foi ele, será que foi ela Aí abriu a porta do carro, aquele cheirão de peixe Aí eu falei, ah, tá entendido, olha aqui, essa foto Gente, aqui tá dizendo que os astronautas do Apollo, não sei se foi Apollo 11, qual Apollo foi Mas vieram treinar aqui na Islândia, entre 1975 e 1967 E aí por acaso, tem um carro muito diferente aqui, que é um carro híbrido, que é meio carro, meio... Não sei como é que chama isso, gente Carro... Snowmobile Ontem nós paramos numa conveniência de poça de gasolina também pra comprar uma água E aí já era tarde da noite, compramos a garrafa de água Chegamos no hotel e descobrimos que a água, na verdade, era um refrigerante de maçã Mas parecia água E aí por acaso a gente tinha algumas maçãs E aí tinha que lavar a maçã, lavamos com o quê? Com água Com refrigerante Vava uma maçã com refrigerante, né? Não parece água? Se olhar de longe, é água Nossa, gente, tem um cheiro de peixe aqui que você não tem noção Comprei Só isso, Pierre Comprei isso e isso Duas aguinhas? Você tá com sério? Ué? Não, Leandro O que que tu quer? Você sabe que não é isso O que que tu quer? Leandro, não me engane Tá bom Eu não vou falar isso na noite Lindo, só tinha Twix? Aham Só tinha Twix? Não, eu falei que você comprasse em caramelo, lindo Vem esse caramelo Aham 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 Não sei se é o 7, 10 7, 10 e 11 Não me deixa surpresa Porque o solo aqui Ele é tão diferente Que eu acho que é algo que a gente nunca tinha visto E talvez por conta das erupções vulcânicas Que é um lugar mais bonito que o outro A gente quer parar em todos os lugares, você não tem noção Nosso próximo destino é daqui a 29 km E a gente tá dizendo agora a gente não vai parar mais Mas se a gente tiver um lugar a gente quer parar A gente quer fazer uma curva e aí quer parar Olha a onda lá Gente é impressionante A praia aqui, as praias tem uma areia preta Bem, bem preta Tem muita coisa pra ver É muito ponto pra visitar A gente já tem reserva de hotel Só que esse hotel tá a 200 km daqui Tá a 200 km daqui E... A 6 horas já fica tudo escuro Fica tudo escuro E tem gelo na pista Então não é recomendável dirigir a noite Só que aí, a gente planeja visitar um ponto E fala assim Ah, tá bom, a gente só vai parar 3 vezes Mas não, todo lugar a gente quer parar Porque todo lugar é bonito É muito diferente Tem um caminhozinho ali no meio, ó Ah, mas não dá pra parar Ah, mas eu tinha que caminhar naquele caminhozinho, ó Nós tínhamos planejado chegar às 6 da tarde no hotel Quando começasse a crescer Mas agora o GPS já disse Nós vamos chegar no hotel às 7 Só que nós vamos parar muito mais vezes no caminho A gente vai parar mais... Realmente planejado A gente só tem mais duas vezes pra parar Mas eu não tô querendo parar aqui também É impressionante Não dá pra acreditar no que a gente tá vendo aqui É impressionante Nós estamos passando numa parede de pedra Um coletivo de pedras Uau Como é que é um monte de pedras? Uma alcateia de pedras? E no meio disso era uma estradinha Isso a gente não viu em nenhum lugar da viagem Jamais Chegamos num lugar Que é muito difícil de pronunciar Eu achei que ela dizia Chegamos num lugar bonito Porque todos os lugares estão sendo bonitos Todos os lugares Se eu falar bonito vai começar a ficar meio estranho Mas sim, o lugar é muito bonito E é tipo uma... A gente tá no meio de uma cratera Não é uma cratera Mas é como se fosse uma pedra Uma rocha recortada É uma parede de pedra Só que é parede de pedra por todos os lados Tem parede aqui Tem parede lá O nome do lugar Tem parede lá Nós vamos deixar o nome do lugar aqui embaixo Ele tem uma ponta Que parece uma ponta de um triângulo Só que assim Juro, a gente não consegue A gente já rodou, rodou, rodou 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 Já 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 A gente já rodou Nossa fiquei tonta E a gente não consegue achar E a gente foi ler as instruções As instruções estão em islandês Então não ajudou muito Mas a gente tem um cara aqui ó Que esse cara pode ajudar A descobrir pra que direção a gente deve ir Porque aqui tem um caminho Que a gente não sabe onde vai dar E tem outro caminho Que tem uma plaquinha ali 3.6km Mas se nós tiver que caminhar 3.6km Vai ficar muito tarde Pra eu voltar pro hotel Então a gente vai Soltar o espião aqui Pra ver O que que tem aqui em volta Topceu Excelente Gente eu ele uro da Antônia Antônia que gosta de eco ANTÔNIA A gente fez isso quando tava no Chile Isso cobrou Antônia, eu prometi, eu disse que ia chegar aqui e gritar pra ela porque ela adora eco eco Antônia é de um dos primeiros vídeos que a gente fez quando a gente estava no Chile um dos vídeos que a gente mais gosta do canal, a gente vai colocar aqui linkado uma família muito querida que nos recebeu no Chile em Punta Arenas e a Antônia gosta de eco é uma das coisas que ela mais gosta ou gostava porque ela era bem pequenininha agora ela já sabe escrever, manda uma carta pra gente e toda vez que a gente escuta um eco ou consegue fazer um eco, não sei como se diz a gente se lembra dela lindo, lindo parece criança gente, é impressionante, eu acho que é uma das coisas que a gente estava precisando nessa viagem ver uns lugares assim ai ai se eu me falasse alguns anos atrás que eu estaria na Islândia, num lugar como esse eu não iria acreditar surpresas da vida tô pulando de frio é que faz frio, assim a gente esquenta tá vendo lá o pessoal? ó Música Amém. Valeu muito ter parado aqui, não era um ponto que a gente estava priorizando entre os muitos que a gente queria visitar aqui na Islândia, mas é muito diferente, é muito selvagem. Então é isso por hoje, essa viagem não termina porque tem muito mais coisa para ver hoje que mais vídeos e mais histórias. Tchau! Tem mais três horas? Três horas de viagem. Três horas de viagem e já são cinco e quarenta.